Cada vez gosto mais dos bifes, no Twitter. Sejam bem-vindos ao 14º episódio do podcast do 00 a funda 3. Vamos abordar novamente alguns assuntos. Esta semana escolhemos aqui um tema muito específico no que diz respeito à NBA. Vamos olhar também para os campeonatos universitários e para um português que está a regressar em grande e depois também com as nossas habituais histórias. Miguel Amaral, Vasco Moreira, eu sou o Igor Gonçalves. Vasco, começamos por ti. Trouxeste aí um assunto de um europeu, mas fora da Europa, não é? Uma botatazinha. Sim, fiz uma botatazinha desta vez aqui na rúbrica da Europa. Mas é um espaço diferente onde não falamos... Antes de começares, vou-te dar o teu separador, senão depois não se percebe o que é a Europa. Agora sim, agora sim tens aí a voz para falar do que queres. Este bonito separador, posso começar então a falar de Nemias Queta. O Nemias, já falámos dele aqui outras vezes, mas para quem não está bem a par, é um jogador português que está nos universitários, que esteve perto de... ou pelo menos tentou entrar na NBA, propôs-se ao draft na última época, mas depois acabou por voltar atrás com a sua decisão e continua mais um ano no Zeggis, em Utah State, e está agora a regressar de lesão. Ele já tinha iniciado a temporada, mas depois voltou a ter problemas físicos, o início não estava a ser fácil, mas desta vez no jogo de regresso corou-lhe muito bem. Ele fez um duplo-duplo, 15 pontos e 14 ressaltos, ainda assim, isto em 30 minutos, a equipa acabou por perder, mas agora no segundo jogo ele voltou a estar muito bem, com 19 pontos, foi a melhor marcadora da equipa, aos quais juntou 7 ressaltos e uma assistência. E desta vez a equipa ganhou, até o Utah State conseguiu a vitória. Quem também esteve muito bem neste segundo jogo foi o Diogo Brito, que é outro português, que está com ele, não lhe é apontado tanto potencial. Normalmente sai do banco e voltou a sair do banco e esteve muito bem, com 12 pontos, 6 assistências, aliás 6 ressaltos, 2 roubos de bola e até um bloco. Portanto, o Nemias está a regressar bem, é muito importante que ele esteja bem. Vocês, o Igor, o ano passado, e o Miguel também, fomos os três, tínhamos a oportunidade de o ver de perto e já viram um pouco daquilo que ele é capaz de fazer. Sim, no Campeonato de Europa de segundo 20, divisão B. Exatamente, não sei o que acham do potencial dele. Quando ele se lesionou, curiosamente. Sim, nas meias finais. Ele lesiona-se no terceiro período, na reta final do terceiro período do jogo das meias finais, não joga a final, ainda assim Portugal conseguiu vencer essa competição. Sim, concordo plenamente, Nemias demonstrou ser um jogador com uma capacidade, de física muito imponente para a idade que tem e, portanto, isso é logo meio caminho andado para chegar à NBA, porque depois a técnica refina-se ao longo dos anos. O físico esse não, tem que já nascer com a pessoa. Portanto, acho que tem tudo. Ele, na altura, quando voltou atrás com a decisão de não entrar no draft, ele estava a ser apontado à primeira ronda, entre a primeira e a segunda ronda. Exatamente. Portanto, vamos ver se esta lesão não lhe causou-se, então, um atraso. Sim, mas já, pelo que vi, está a ser apontado à segunda ronda do draft. Por isso. Vamos esperar para ver. Nemias é preciso encontrar a regularidade desta época e fazer depois exibições. E as lesões atrapalham, claro, que também dão sinais negativos para as equipas da NBA. Exatamente. Ainda assim, agora, o regresso positivo, que ele teve um regresso que não correu muito bem, mas tentativa de regresso no início da temporada, e agora está muito melhor. Depois, tenho também para falar de Portugal, do basquetebol luso. Houve um Oliveirense-Benfica, mais um jogo grande, e mais um jogo grande que a Oliveirense não conseguiu ganhar. Nós estivemos lá, fomos até a Oliveira das Meias para assistir à partida e para fazer a crónica e falar com os treinadores. Foi um jogo onde a Oliveirense mostrou mais alguma qualidade do que noutros jogos e conseguiu discutir o resultado até perto do fim, mas o Benfica acabou por se superiorizar com alguma naturalidade na parte final. O Eric Coleman, que jogou na Oliveirense no ano passado, foi campeão na Oliveirense, foi um dos grandes destaques da partida. Foi engraçado que ele teve a ser assobiado do jogo quase todo. Mas depois, no fim, houve ali uma... Os adeptos aplaudiram-no muito, ou seja, foi mesmo aquela... Foi só durante o jogo, e isso foi muito positivo, foi muito bom de ver. E ele fez a diferença na zona interior. E uma nota também para o Anthony Ireland, que está a crescer muito no Benfica. Ele chegou já no decorrer da temporada e está-se a assumir como um jogador muito importante, tanto nas penetrações como a nível do passe, e foi, a par com o Coleman, foram os dois grandes destaques individuais da partida. No final do jogo, o Carlos Lisboa também falou sobre o treinador do Benfica, falou sobre a defesa do Benfica, que foi importante. Eles conseguiram... Eles não permitiram ao campeão nacional, como ele disse, marcar mais do que 75 pontos. É uma prova da boa defesa. E, do outro lado, o Norberto, que teve mais uma estreia. Portanto, a equipa ainda está claramente em processo, e ele falou sobre isso. Nós vamos depois pôr as acelerações no podcast. Ele disse que temos de melhorar para nos aproximarmos destas equipas, e é isso mesmo. E também falou que, quando chegar à fase decisiva, a equipa vai estar bem. Eu acho que isso é que é importante para a Oliveirense. Ainda assim, claramente, têm alguns degraus para subir e precisam, claramente, de evoluir, como a própria técnica admitiu. Sim, vamos então ouvir as palavras, tanto dos dois treinadores, tanto do Benfica como da Oliveirense, até porque foi um jogo grande. Temos aí o campeão nacional, bicampeão nacional em título, e o Benfica, um dos favoritos deste ano. Vamos ouvir as palavras dos dois treinadores. Bem, a equipa do Benfica é uma equipa muito forte, tem demonstrado, quer nas provas nacionais, quer internacionais, e exige que, para se ganhar, que a gente seja consistente ao longo do jogo. E nós não fomos muito bons, nomeadamente, na parte final da primeira parte. Nos últimos cinco minutos, fomos maus, tivemos mal a defender, não circulámos a bola no ataque, que temos que o fazer, mas, independentemente da derrota, o que eu sinto é que a equipa está a melhorar, passo a passo, e nós temos que ainda melhorar, para nos aproximarmos destas equipas, para podermos vencer. Foi um grande jogo de basquete, nós fomos uns justos vencedores, pusemos o campeão nacional a marcar 75 pontos, eu disse no princípio de jogo, nós, para ganharmos, tínhamos que defender bem, e tínhamos que ser coletivos no ataque. Foi o que aconteceu, pôr a Oliveirense a marcar só 75 pontos é difícil, mas os meus jogadores, hoje estiveram, e até em Tado, mas hoje quero falar do jogo de hoje, ficaram muito bem em termos defensivos, questionámos, tivemos a nossa estratégia bem delineada, na minha opinião, e fomos uns justos vencedores por aquilo que fizemos ao longo dos 40 minutos. Portanto, a dizer um bocadinho aquilo que tu tinhas dito, não é, os dois técnicos, o Carlos de Lisboa e o Norberto, exatamente. O Carlos de Lisboa na questão defensiva, e o Norberto na questão de uma equipa que ainda está à procura do seu ritmo, recorda-se que a Oliveirense sofreu algumas alterações depois do bicampeonato, sem alguns jogadores importantes, nomeadamente o Coleman para o Benfica. Exatamente, estou a sentir. Vou dizer mais alguma coisa para nós, o campeonato ainda está, o Sporting Benfica na liderança, portanto, Mas vamos ter agora, neste fim de semana, vamos ter a Taça dos Santos, vão participar Sporting, Oliveirense, Benfica e Futebol Clube do Porto, são as quatro equipas que ficaram, nos quatro primeiros lugares da primeira volta. Nós, infelizmente, não vamos conseguir estar lá, porque não fica muito perto e não dá para irmos lá, mas vamos acompanhar à distância, e podem também todos seguir a competição, vamos ter nas meias finais um Benfica-Porto e um Sporting Oliveirense. Sim, será um bom primeiro teste, uma espécie de Final Four já a apontar para o campeonato, teoricamente, a não ser caso de alguma surpresa, serão estes os quatro semifinalistas do campeonato, portanto, vamos poder ter aqui um bom preview daquilo que pode acontecer daqui a uns meses. Sim, até o fator extra de ser um jogo e isso pode... Algumas diferenças que surgem nesta fala, Sim, sim, um dia de inspiração ou desinspiração, conforme. Está então visto o nosso segmento europeu, falámos de anemias, falámos também do campeonato português, onde tivemos mais um jogo grande e vamos ter agora aí um torneio de fim de semana muito interessante para acompanhar. Antes de passarmos para a NBA, e na NBA vamos mais do que olhar para a atualidade, vamos olhar para uma questão curiosa que aconteceu aí ao longo dos últimos dias, que envolveu o Kendrick Perkins e o Kevin Durant. O Miguel depois vai nos explicar um bocadinho o que é que aconteceu. Antes disso, vamos conhecer aqui a história de Dion Waiters, uma história que marcou a temporada, sem sombra de dúvida, é um dos casos mais insólitos da história da NBA, de certeza absoluta. Com Dion Waiters, Miguel vai-nos então contar também essa história. Problemático é um adjetivo simpático para definir Dion Waiters. Quarta escolha no draft 2012 da NBA, a carreira do norte-americano teve alguns momentos de qualidade, mas tem estado também envolvida em muita polémica. Após passagens irregulares por Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder, Waiters assinou em 2016 pelos Miami Heat. O base atirador conseguiu encontrar alguma regularidade no conjunto da Flórida. Contudo, várias lesões têm afetado o seu rendimento. Os problemas físicos pareciam ultrapassados na entrada para esta temporada. Contudo, 2019-20 tem sido marcado por vários casos curiosos. O Waiters começou a temporada logo com o encontro de suspensão, por uma má conduta. No passado dia 8 de novembro, o Waiters sofreu um ataque de pânico enquanto viajava de avião com a sua equipa para o encontro de freitores LA Lakers. Este ataque esteve ligado ao consumo de gomas com a substância psicoactiva THC, normalmente encontrada em plantas como a cannabis. O Waiters acabou suspendo-se por mais 10 partidas. Contudo, não parece ter aprendido a lição. A 12 de dezembro, avisou a sua equipa que estava doente, mas foi apanhado na rede social Instagram a festejar com grande circunstância o seu aniversário. Após este caso, o Waiters recebeu mais uma suspensão de 6 partidas, tendo neste momento o seu futuro incerto na NBA. Segundo algumas estimativas, estas brincadeiras já custaram cerca de 2 mil dólares ao atleta, cuja cabeça continua a não acompanhar o seu talento. Uma das histórias mais insólitas que eu me lembro. Sim, em termos de... No desporto inteiro. É bastante bizarro. O Waiters sempre foi conhecido por... ser um jogador muito em altas, podemos dizer assim, mas este caso supera tudo e já depois disto ele voltou a ser suspenso, porque supostamente... Já tinha começado a época suspenso. Sim, e depois tinha dito à organização que estava doente e depois no seu dia de aniversário tirou fotos em grande festa. Ou já se estreou esta época, não? Eu acho que ainda não tem minutos esta época. É um jogador que é, não sendo um defensor de grande qualidade, é um jogador que até acrescentou alguns pontos, pelo menos quando estava em boa forma. Isso seria até uma peça interessante para o Jit, mas é uma pena estar nesta cena da carreira que parece que está em queda. Sim, ele ainda chegou a ter um período de bônus hit, mas... Sim, sim. Ele é um jogador interessante que marcava toda a minha facilidade em que era. Sim, ele marcava pontos, sim. Também lançava muitos, é verdade. Sim, mas saíram que está a caminho do seu adeus da NBA, não tarda nada. Ainda por cima do Zit, do Zit agora apareceram aí uma série de jogadores. Isso é uma franquia que não é conhecida por um dos abébios aos seus atletas. Por isso... Sim, uma história muito curiosa. Ora bem, outra história muito curiosa envolve Kevin Durant e Kendrick Perkins. Eu vou deixar o Miguel primeiro contar o que é que aconteceu ao certo e depois vou olhar aqui um bocadinho para... Porque depois vamos partir disto para a história da Oklahoma City Thunder, que é ainda hoje conhecida como a maior dinastia que nunca aconteceu. Eu vou fazer aqui um bocadinho o timetable da equipa e explicar um bocadinho o que é que aconteceu e depois partimos disso para analisar o que é que aconteceu a esta equipa, o que é que correu mal. Miguel, o que é que se passou aí? Kevin Durant e Kendrick Perkins? Então, isto tudo surgiu com o regresso do Russell Westbrook a Oklahoma, não é? O Russell Westbrook foi trocado este verão para o Justin Rockets, ele era uma das figuras do Thunder, e o Kendrick Perkins, que neste momento é comentadora da NBA, comenta na ESPN e noutros canais desportivos dos Estados Unidos, e é um ex-atleta que jogou nos Thunder, disse no Twitter que, na opinião dele, o Russell Westbrook é o melhor jogador da história dos... e foi o melhor jogador da história do Oklahoma City Thunder. Quem não gostou muito deste comentário foi o Kevin Durant, que é um homem bastante ativo no Twitter e que trocou algumas palavras com o Kendrick Perkins, acusou-o de não ter sido um grande jogador, de não ter trabalhado muito dentro da sua carreira. O Kendrick Perkins acusou o Kevin Durant daquela... da sua saída do Thunder para os Golden State Warriors como a pior... Beach move, não é? Sim, a beach move da história da NBA. E, portanto, foi isto. Eu vi que o Kevin Durant depois também acusou o Perkins de não terem sido campeões, porque ele nas finais... Não, naquela... naquela série... sérico entre os... Não sei se foi essa. Se foi a série do Thunder com os Warriors, que ele acusou o Perkins de ter... Eu acho que ele não gasta que foi na final. Foi na final. De ter acusado o Perkins de ter médias de 2.0 pontos e assim. E pronto. Mas cá está. Isto nota-se que, claramente, parece-me a mim que há um assunto que ainda não está muito bem resolvido para o Kevin Durant, que é sendo bem algum extraordinário jogador, mas que vai ter sempre este riscozinho na sua carreira. Ora bem, vamos então olhar para essa super dinastia que acabou por nunca ser. Dinastia de Okla, Oklahoma City Thunder, uma dinastia que nasceu ainda em Seattle, porque os Oklahoma City Thunder até 2008 eram os Seattle Supersonics. Depois, num assunto que até podemos um dia destes abordar, porque muito provavelmente vamos ter o regresso de uma equipa de Seattle nos próximos anos à NBA, os Seattle Supersonics mudaram para Oklahoma. Isto falamos do verão de 2008. e, então, olhando-se muito rapidamente, tudo começa em 2007. Já sem Gary Payton, que era a figura dos Seattle Supersonics, a equipa estava em rebuild e conseguiu a segunda escolha do draft. E aqui é muito importante o nome de Sam Presti, que ainda hoje é o General Manager do Standard, que consegue, na segunda escolha do draft de 2007, escolher Kevin Durant. Na altura, a primeira escolha foi o Greg Oden. que o Kevin Durant nesse ano é rookie do ano, mas a equipa continua relativamente fraca. E, na quarta escolha do ano seguinte, em 2008, é escolhido o Russell Westbrook em quarto lugar, na quarta escolha, tal como eu disse, e depois, Serge Ibaka aí numas trocas na 24ª posição. Em julho de 2008, os Sonics trocam, então, para Oklahoma City Thunder. Portanto, o Kevin Durant ainda joga uma temporada em Seattle, Russell Westbrook e Ibaka já não. A equipa, depois, no ano a seguir, em 2008, volta a não ser muito forte, 2008, 2009, no ano a seguir, escolhe James Harden, se não estão em erro, na 8ª posição do draft. E consegue formar aqui um core muito forte com o Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka e James Harden. Todos eles chegam a 2012 e vão à final com os Miami, todos eles abaixo dos 24 anos. Aliás, o Ibaka era o mais velho, se não estão em erro, com 24. O Harden assumiu um papel mais... O Harden era o sexto homem, exatamente, e as duas grandes figuras eram Kevin Durant e Russell Westbrook. Kevin Durant e Russell Westbrook receberam, ainda antes dessa final, dois Max Extensions, cinco anos para cada um, sobrando depois, quando entrou em 2012, sobrando os contratos de Serge Ibaka e James Harden. Na altura, ainda não tinha havido um novo contrato televisivo e a cap space era bastante mais reduzida e então os Standard tiveram que decidir, isto falamos logo a seguir às finais de 2012, onde eles perderam com os Miami por 4-1. Logo a seguir às finais eles tiveram que decidir sobre quem é que renovavam, se renovavam com Serge Ibaka ou com James Harden. A opção, na altura, recaiu em Serge Ibaka, que renovou por quatro anos por 48 milhões de dólares e eles depois fizeram uma proposta ao James Harden bastante inferior àquilo que lhe podiam oferecer para não ultrapassarem o limite salarial e o James Harden disse que não o aceitava e então disse que iria sair no final da temporada 2012-2013 e, portanto, logo a seguir a terem ido à final eles tiveram de trocar o James Harden e na altura trocaram o James Harden para os Houston Rockets pelo Kevin Martin, que na altura era um marcador de pontos, basicamente, o Jeremy Lamb e uma série de piques, uma dessas piques depois transformou-se em Steven Adams. Depois, a partir daí, uma série de lesões em 2012-2013 eles terminam com 60 vitórias e 22 derrotas no primeiro lugar do Oeste. Russell Westbrook lesiona-se na primeira ronda e a equipe é eliminada na segunda ronda. No ano seguinte o Westbrook começa a época lesionada o Kevin Durant é MVP mas eles são eliminados nas finais de conferência pelos San Antonio Spurs. Depois, em 14-15 é a vez de Kevin Durant ter vários problemas num pé. A época acabou que começou mais tarde para ele e depois acabou em Fevereiro e a equipa nem sequer chegou aos playoffs. Despediram o treinador e contrataram Billy Donovan. Isto falamos em 15-16. 15-16 é então a época em que eles perdem contra os Warriors depois de estarem a ganhar por 3-1. Trocam Serge Ibaka no final da época para conseguirem Victor Oladipo para a equipa e o Kevin Durant depois no final dessa época vai então para os Golden State Warriors. Portanto, no prazo de 7 anos 8 anos a equipa passou de ter 4 grandes jogadores porque incluímos o Ibaka porque o Ibaka chegou a ser um grande jogador para neste momento não ter ninguém porque entretanto o Russell Westbrook também já saiu. Tiveram 3 MVPs sem nunca terem a primeira escolha do draft. Se calhar fica aqui uma grande pergunta um what if nesta equipa. O que é que acham? Acho que sim. Acho que as maiores equipas da NBA nunca conseguiu chegar a um título e quando eles perdem cruzito acho que os sinais que deram todos pensávamos que era uma equipa que podia dominar a Liga nos próximos tempos e acabou por não acontecer. Há o mérito claro deles terem escolhido bem depois aquela aposta entre o Ibaka e o James Harden. É preciso dizer que também o James Harden era um jogador que dava sinais bastante positivos mas na altura não se fazia para ver que fosse o monstro que atualmente por isso dá aquela pressão um bocadinho compreensível do standard mas depois houve ali o jogo de Egos entre o Kevin Durant e o Westbrook eles nunca se deram assim muito muito bem e as coisas acabaram por correr mal mas acredito que o standard claro que ficou a marco de boca mas também ficaram menos positivos para uma equipa e importantes porque mudaram de cidade e também para se estabelecer um bocado em Oklahoma. Sim é isso basicamente são três grandes jogadores é isso o Harden foi talvez a única move errada por parte do GM neste caso mas eu dou da estrutura mas como tu disseste bem era algo que eles na altura não previam e o Ibaka também era um excelente jogador e como tu disseste também agora ele tornou-se um excelente jogador é um isso muito grande é verdade mas eu acho que quanto à saída do Durant e até às críticas que lhe apontam eu não o critico assim tanto sei que vocês não estão na minha página aqui eu nisso primeiro eu acho que ele ia sair e ia ok ele escolheu o caminho mais fácil é verdade mas agora tem o Anel e agora vai fazer o caminho dele é verdade que é um campeão mas eu acho que vai ter sempre aquele asterisco sim é isso mas por exemplo se ele agora para o ano conseguir ser campeão nos netos ou daqui a dois anos ser campeão isso é diferente para mim um Anel em Oklahoma se valia muito mais que ele tem em Golden State sim 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 mas não é isso o que eu estou a dizer é então só uma equipa que tinha um recorde de 73 de nove claro que sim mas o que eu quero dizer é acho que é um asterisco que ele pode remover e tem o Anel não eu acho que na minha opinião eles construíram aqui uma cultura muito interessante ele, o Westbrook e o Ibaka depois o Gordon depois saiu e eles tinham estado a ganhar 3-1 à equipa de Golden State e ele depois troca para a equipa que lhe acabou de virar 3-1 o Parkins acusou exatamente disso acho que é um bocado um atirar a toalha ao chão do género nunca o jogo conseguiu bater não é? não fica um bocado essa ideia? sim o Parkins acusou exatamente disso e só para falar também um bocadinho do If eu concordo numa coisa acho que não há grandes dúvidas que o Durant é melhor jogador do que o Westbrook e que foi o melhor jogador que já vestiu a camisola do Standard mas acho que também não há muitas dúvidas que como o Parkins disse o Westbrook é o Mr. Thunder é o jogador que é a maior figura da franquia sim sem dúvida e até pela forma como foram recebidos os dois o Durant foi o Soviáldio o Westbrook tem direito a vídeo de homenagem foi o primeiro vídeo de homenagem da Standard exatamente o Standard também são uma equipa nova nasceu em 2008 portanto tem 12 anos vai fazer agora ou faz 12 anos no final desta época esta catástrofe para o espectador era isso que eu ia dizer eu acho muito interessante olhar para o presente do Standard e para o futuro eles têm nos próximos 7 anos tem uma data de piques de primeira ronda eles estão muito bem esta época está a ser uma surpresa as piques ainda assim nem todas vão ser muito altas porque eles têm as piques de Houston pois que não são muito altas eles estão o sétimo não é estão 23-17 estão com uma série de 8-2 nos últimos 10 jogos tem o Shaggy Leagues Alexander que é um já se fala no Billy Donovan para a treinadora o Billy Donovan exatamente está claramente está a provar que é um bom treinador sim parece-me que é normal depois o Steven Adams o Norris Noel também muito interessante sim tem o CP3 afinal ainda sabe qualquer coisa é isso o Kalinari e o Stroder está muito bem está saído do banco muito bem e ofensivamente também está bem ainda assim olhando para olhando para a conferência oeste e para as equipas que estão na conferência oeste se calhar olha-se para o sétimo lugar como o refusado no playoff acho que ficar em segundo pode até ser melhor do que ficar em primeiro obviamente não estou a dizer que os standard vão ficar em sétimo mas olhando para quem está em oitavo hoje me fiz o Grizzly exatamente é isso há ali muitas equipes sim eles até meteram um tweet a dizer Lakers watch out podemos falar assim rapidamente isso os Memphis estão com 6 vitórias consecutivas claro que estão com o recorde negativo e não se esperava muito que no oeste o recorde negativo desse para a posição de playoff mas é verdade a questão é como está tão equilibrado o oeste acaba por ser natural como as equipas jogam mais entre elas acaba por ser mais natural haver um recorde mais negativo sim mas acho que é destacado positivo é uma equipa que também tem vários milhões interessantes desde o John Moran que está fazendo uma excelente temporada do rookie provavelmente sim o Jaron Jackson para acaso eu penso que está esperado um bocadinho mais dele esta segunda época mas também é um bom jogador tem o Dylan Brooks que também está bem para os Valenciunas também é um posto certinho e é uma equipa bem orientada sim vamos ter uma luta muito interessante eu também queria dar uma notazinha se queres dizer alguma coisa dos Jazz acho que temos falado dos Jazz porque estão uma sequência de 10 vitórias tiveram aquela troca de Jordan Clarkson ainda não perderam desde que foram buscar o Jordan Clarkson um jogador que caiu mal no lado mas caiu ali que nem uma luva e novamente os Jazz têm o Quinn Snyder que eles costumam começar mal a época mas depois começam a direitar as coisas eles já estão em segundo na conferência eu acho que essas 10 vitórias foram todas o Jordan Clarkson foi para os Jazz é uma curiosidade ele tem feito muitos pontos ainda por cima eles estão sem o Mike Conley e o Donovan ele também falhou alguns jogos portanto estão muito interessados o Biden também está a jogar para o Jardim eu também ouvi também algumas análises sobre isso a dizer que a equipa sem o Conley que acabou arrancou muito mal a época sim eu gosto muito do Conley eu não estou a dizer que ele não tem qualidade para melhorar a equipa mas ficou um bocado aquém neste início e aí com a saída dele eles retomaram algumas algumas rotinas da época anterior até porque muitas vezes o Mitchell acabava por assumir o papel de base a informação em louco o Jason Tatum sofreu uma lesão no joelho e aqui não joga hoje pelo menos hoje saiu mesmo agora a informação mas sim olhando para olhando para o oeste acho que no oeste as coisas estão mais ou menos já mais ou menos ali estabelecidas do oitavo para o nono oitavo são os Brooklyn Nets que agora recuperaram parece que não não sei é os Sixers estão em sexto do oitavo para o nono como eu estava a dizer que é os Nets são o oitavo e o nono são o Charlotte Ordens os Nets têm agora o regresso do Kyrie portanto já vão cinco jogos de diferença portanto já é relativamente significativo no oeste não no oeste a coisa está muito interessante eu acho que o oeste é do sétimo ao penúltimo o penúltimo são os Pelicans os Pelicans estão os Pelicans são a quatro jogos os Pelicans são os décimos quatro são a quatro jogos a estreia pois a estreia do Zayn a estreia do Zayn temos Phoenix que também está agora que DeAndre Ayton está a entrar no normal as coisas já estão a correr melhor obviamente têm tido alguns problemas porque o Rubio também teve uma questão pessoal que não jogou Portland Carmelo e a dupla e Damiano Lilla depois há os San Antonio Spurs que ainda estão os San Antonio Spurs aliás estão aqui também envolvidos não são capazes de apostar contra eles estão no nono com 17 vitórias e 21 derrotas e depois há Minnesota que tem estado sem Carlton no Itaun já há muito tempo Sacramento se calhar uma das ilusões da temporada para já e depois a questão dos Pelicans que vão ter agora têm tido muitas ilusões sempre vão ter agora um reforço jogam já amanhã portanto isto é gravado na quarta se calhar quando ouvira o dia do regresso os vídeos dele dos treinos está impressionante eu gostei mais do vídeo dele adormecer no jogo não sei se viram isso estava no banco e foi um afundão-se dele sim também vi vamos ver eu acho que ele não não vai ser é uma pré-temporada é para a época mas é impressionante acho que vai demorar acho que vai demorar pode chegar ali à última querem apostar um almoço e média de 20 pontos não faz média de 20 pontos não faz média de 20 pontos 20 pontos não sei e lá está mais uma vez o que é que é preciso se levar os Pelicans aos playoffs com uma média de 20 pontos não digo mas o Jammer Hunt já sei o que é que vais perguntar é isso? do rookie do ano? não acho que não tens hipótese? acho que não porque o Jammer Hunt já tem 20 pontos de média acho que até tem mais mas ele tem outras categorias também está bem mas o Jammer Hunt tem Memphis que era uma equipa que todos nós punhamos como fora do playoffs estavam a oitavo mas também chegar na estreia da NBA a pegar uma equipa que está em penúltimo ok, está perto mas de qualquer modo quer dizer o Jammer Hunt também pegou numa equipa que era da Sol mas eu vou vamos ver eu acho que é difícil porque já estamos em eu também acho eu acho que o prémio está praticamente entre livre mas estou a perguntar é um bocado injusto aliás, é quase impossível porque ele vai estrear agora estamos a meio de janeiro portanto ele só vai ter fevereiro, março meio de abril e meio de janeiro vai ter três meses era impossível tinha que ser uma coisa tinha que fazer 40 pontos três meses inacreditáveis eu espero que sim que eu tenha na fantasy portanto sim, vamos ver eu também tenho numa fantasy portanto sei o que é isso mas olhando aqui para a classificação vemos aliás, para a classificação não ia-vos perguntar uma coisa muito interessante que é os Lakers estiveram sem Anthony Davis e estiveram em um jogo também sem Lebron e mesmo assim vitórias interessantes eu tenho razão antes de eu quero dizer eu sei o porquê foi porque eu troquei o Kuzma na fantasy e então ele pronto superou todas as expectativas o Kuzma começou-se a falar de trocas tem então uma resposta bastante boa e não acredito ele jogou muito bem acho que o Anthony Davis lesionou-se e falhou os três jogos ainda não se sabe se joga hoje ou não os Lakers ganharam com muita tranquilidade ainda que o calendário não tenha sido muito difícil mas são vitórias que se calhar carimbou aí o favoritismo é bom e por exemplo com os Thunder que estavam muito bem nós ganhámos e atenção também queria dar uma nota ao Dwight Howard que também esteve muito bem nos últimos jogos 21 pontos e 15 ressaltos no último jogo e nota-se que ele está contente as coisas estão a sair bem a equipa está a fluir ele e o Magui tem uma parceria muito interessante gostou de estar mais vamos ver os Lakers estão então os Clippers estão em quarto lugar na conferência foram ultrapassados entretanto os Utah e continuam os problemas de química agora de Paul George também está lesionado Kouai fez o melhor jogo da temporada agora neste último jogo 46 pontos não estou a erro mas a coisa parece que não está a fluir bem acho que se calhar não está a cair tão bem ter aí um jogador que só joga rest não faz back to backs não é? Sim mesmo já sabia que os Clippers tem tudo porque Clippers sem termos de talento são uma equipa incrível mas é preciso acertarem as coisas mas acho que se acabasse agora tínhamos uma primeira ronda entre os Clippers e os Rockets é interessante para já era logo um reencontro entre o Beverly e o Westbrook em fase playoff que era logo genial com o George e o Westbrook também isso é interessante isso é verdade não as playoffs este ano prometem bastante sim sim depois de alguns anos onde a coisa era relativamente aborrecida com o Lebron em Cleveland e os Golden State acho que este ano vamos ter realmente uns playoffs muito interessantes tanto no Oeste como no Oeste porque se acabasse agora por exemplo íamos ter uns Milwaukee Bucks Brooklyn Nets que seria uma questão muito acho que nenhuma equipa quer apanhar uma equipa se acabasse agora tínhamos um Miami Philadelphia sim muito interessante o regresso de Jimmy Butler Toronto Indiana Toronto este lugar é um bocadinho estranho porque Toronto teve completamente uma razia na equipa só agora que regressou o Pascal Siakam o Gasol deve regressar esta semana o Van Vliet ainda vai falhar mais algumas também regressou entretanto Norman Powell portanto a equipa tem condições para acredito quem sabe lutar pelo segundo lugar meu bloqueio parece que lançou 36 vitórias 6 derrotas de longe o melhor recorde da NBA à frente dos Lakers com 33 vitórias e 7 derrotas acho que vamos ter aí uma reta final interessante reta final uma meia temporada estamos mais ou menos a meia vamos ter aí uma meia temporada muito interessante não sei se querem olhar também para o regresso do Erwin era isso Erwin regressou muito bem no primeiro jogo acho que até que mentei contigo parecia que ele estava com alguns problemas em lançar ele só lançou uma vez de fora neste jogo eu já vi vi este jogo o jogo todo e ele já me pareceu melhor eu vi os jogos que estava a dar ontem antes de me deitar estive a ver este jogo e ele pareceu melhor ainda assim levaram um cabaz sim levaram um cabaz mas ele fez 40 30 e tal pontos ele fez duplo 11 assistências penso eu e 30 32 pontos 5 saltos 11 assistências exatamente lançou 12 em 19 ou todo 3 em 5 3 pontos portanto já lançou 5 vezes 3 pontos e não foram lançamentos já não me pareceu que ele tivesse se no primeiro jogo a verdade e também jogou só 19 minutos que se calhar quando eu sou um bocado em algumas situações e eu também tive esse receio que tu comentaste que se calhar podia não estar ainda tão bem acho que este jogo tirou um bocadinho essas dúvidas ainda assim não deixa de ser um risco para a equipa dos Nets numa época onde ninguém lhes exige nada a não ser o playoff se calhar arriscam ali se calhar não tinha sido mal pensado fechar a época do Kyrie para apontar para o vencer eu acho que é bom também serem competitivos acho que é sempre bom claro mas se o Kyrie tiver que ser operado no final do ano ele abordou por exemplo no final do jogo a questão da química e do balneário que ele tem sido já há algum tempo acusado de ser um bocadinho uma cobra no balneário ele falou sobre isso e disse que obviamente não concorda com isso e que agora é importante eles construírem uma boa química que ainda tem é preciso falar que caja aos olímpicos no verão pois é acredito que o Kyrie queira ir aos olímpicos mas depois se é para ser a prova vamos ver sim a lesão dele foi no ombro ele consultou vários especialistas ele chegou a dizer ou chegaram a sair notícias que ele nem sequer conseguia levantar o braço para lançar por isso é que me surpreendeu o regresso tão rápido dele vamos ver o Kyrie é sempre um jogador que tem alguns problemas de lesões mas é um jogador tremendo e se ele fizer a época toda agora até ao final e forem aos playoffs os Nets são uma equipa muito difícil de apanhar porque eles têm depois jogadores muito interessantes o Dimuidi eles agora estão a jogar com o Dimuidi e com o Erwin o Dimuidi fez uma grande fase sem o Erwin incrível portanto seria muito seria complicado tirar um jogador desse depois notei o Laverte a sair do banco Joe Harris mas o Dimuidi a sair do banco Gary Temple depois tem também uma dupla de postos parecida com as dos Lakers Jared Allen e Andy Jordan não sei se viram o abafo do Allen no final de jogo com o Atlanta era uma daquelas jogadas que foi com o Collins não já não sei não me lembro lembro-me ter lido qualquer coisa mas não vi foi brutal foi daquelas jogadas em que normalmente já não se ataca aliás os Nets tinham feito turnover para deixar o tempo passar o Atlanta quis atacar e o Allen me levou a bola para o outro lado tem que ver nesse lance então ora bem se está então visto aqui e olhámos aqui para a questão do jogo lá uma City Thunder e sobre esta dinastia que nunca foi apenas com uma final mas 3 MVPs a sair olhámos também um bocadinho para a atualidade a época vai entrando já está há muito tempo em modo em modo de velocidade cruzeiro e portanto olhámos aqui para alguns resultados pontuais antes de passarmos para os nossos jogos da semana vamos aqui vou contar-vos aqui uma história sobre um um simples jogo de pré-temporada em que um rookie chamado Reggie Miller decidiu meter-se com Michael Jordan e Michael Jordan autoproclamou-se o Deus Negro Michael Jordan teve muitas alcunhas durante a sua carreira de jogador da NBA desde sua alteza a Air Jordan ou simplesmente MJ o antigo base teve direito às suas alcunhas ainda assim há uma que foi colocada pelo próprio e que nasceu depois de um rookie o ter desafiado num simples jogo de pré-temporada a alcunha é Black Jesus ou Jesus Negro e o rookie era um tal de Reggie Miller um dos jogadores mais conhecidos pelo seu trash talk recuamos ao ano de 1987 Reggie Miller tinha acabado de chegar à liga e aos Indiana Pacers o atirador era visto como um jovem talento e esse talento teria a ser medido num jogo de pré-temporada contra o Chicago Bulls numa partida em que ia ter de defender Michael Jordan na altura a entrar para a sua quarta temporada na liga os jogadores habitualmente não gostam de jogar jogos particulares e Michael Jordan estava na partida em modo passeio ao intervalo tinha apenas quatro pontos contra os dez de Reggie Miller Miller achou então que estava na hora de começar a fazer trash talk a Jordan e as coisas como se esperava não correram bem vamos deixar o próprio Reggie Miller contar a história E nós estamos jogando esse jogo, e Michael está indo through a motion. E Chuck Persson, que é o meu time, que é um Trash Talker também, é como, pode acreditar que Michael Jordan? O cara que todos estão falando, que é capaz de ser capaz de andar no water. Você está aqui com ele, Reg. Isso é o primeiro tempo. Ele está dizendo que você está falando. Ele está dizendo que você está dizendo que você está dizendo. Michael, quem você acha que você é? O grande Michael Jordan? Sim, sim, há um novo kid no town, certo? Ele está olhando para mim e está shaking com ele. Então, em half, eu tenho 10. E ele tem 4 pontos, certo? E eu estou fazendo toda essa conversa, e ele está dizendo, ok. No final do jogo, na segunda half, ele terminou com 44. E eu terminou com 12. Então ele me marcou 40 para 2. E, enquanto ele está caminhando, ele está dizendo, be sure, be careful, você nunca fala com o Black Jesus assim. Resumindo, após a troca de palavras, Michael Jordan marcou 40 pontos. Na segunda parte de um jogo particular. E Reggie Miller, apenas dois. No final desse jogo, Reggie Miller retirou uma lição que lhe ficou para o resto da carreira. Você nunca fez isso de novo? Nunca para o Michael Jordan. Nunca para o Michael. Mais uma história do Michael Jordan para a semana, devendo-vos já que vai ser também outra história do Michael Jordan, porque ao procurar informações sobre esta, descobri uma também genial, que não vos quero contar, mas eu já me ri bastante ontem, porque acho que é mesmo muito fixe. Envolve até um jogador... Olha, envolve um jogo contra os Lakers, curiosamente. Não precisamos dizer muito, não é? Michael Jordan era talvez o jogador... É, o Goat e não é só por... E não é só isso. E o Reggie Miller depois... Vocês ainda não ouviram a história, mas depois quando a ouvirem vão ver. No excerto de declarações do Reggie Miller, o Reggie Miller vai dizer alguma coisa que o próprio Kobe Bryant já disse e um monte de outros jogadores já disse que é nunca se pode fazer trash talk com o Michael Jordan. Ele leva tudo muito a peito. São várias as histórias. Num jogo pré-temporada, numa segunda parte, fez 40 pontos. É o que já falámos aqui também, para os altos níveis se motivarem, também têm que criar esse tipo de picardinhas. Michael Jordan era talvez o jogador que menos podia falar. Ora bem, vamos então para os jogos da semana. Miguel, eu sei que nós não prestámos muita atenção e tiveste que tu aí, à última da hora, fazer ali um save de um out-of-bounds. O levantamento, depois das partidas da última semana, está o Igor na frente outra vez. Com 16. O Vasco tem 15, eu tenho 12. Portanto, esta semana escolhi... A primeira partida que eu escolhi é os Milwaukee Bucks com os Boston Celtics. Olha lá, quando é que é? Dia 17, madrugada dia 17. Madrugada dia 17. Eu vou Bucks. E és tu o primeiro a escolher? Não, não, desculpa, então. Desculpa, desculpa. Vais Bucks? Mas se quiseres... Se vais Bucks, eu também vou Bucks. E tu, Igor? Eu vou... Agora com esta lesão do Tatum, pois... Tu vais Celtics, Igor, tu não vais. É, eu posso ir Celtics. Eu vou, eu vou. Mas esta lesão do Tatum... Descobrir o que é que é isto. Ele estava day to day, entretanto sai uma informação. Dia 18, madrugada dia 18. Santo António Spurs contra Atlanta Hawks. Seguida, podem escolher agora o teu primeiro. Ah, eu vou Spurs. Eu vou Spurs. Eu vou Hawks. Espera aí, é de... Hã? Quando é que disseste que era? Madrugou? Não, não, não. Já apostaste. O dos Spurs. Os Spurs é dia 18, madrugada dia 18. Ah, mas 18 eles jogam com os Pistons. Então, quando jogam com os Jogos, quando? Esta semana, vê lá. Ah, é de 17 para 18. Ok. Mas de 18 hora portuguesa, madrugada portuguesa. É à uma e meia da manhã de sexta para sábado. Exatamente. Ok. Não confundas a Nal. E a última partida que eu escolhi é os Cleveland Cavaliers com os New York Knicks. Ui! Aí lá. Grande jogo. Na madrugada, hora portuguesa de 20. Olha, eu assim já de repente, sem vos deixar pensar, vou já a Knicks. É? Eu se calhar aposto em nenhuma. Não, não podes. Não dá? O bom do Vasco é que não há empates. Eu vou nos nossos Cavs. Pronto, eu também acho que eu não me esqueço. Uma nova fase com o Kevin Love motivado. É isso, é isso. Pô. Ok, estão então feitas as nossas apostas. Eu o lidero, como tem sido a Panágio esta semana. Estava aqui a ver o calendário dos Jogos. É engraçado, porque no sábado jogam praticamente todas as equipas. É, é. No domingo só jogam duas. Depois na segunda voltam a jogar praticamente todas. E na terça só um jogo. Eu sei. Estaria a história que há alguma coisa com a NFL ou assim. Pois é isso. Porque a NFL está entrando... Não, não, não. Não é possível. Sim, sim. É possível. São meio as finais já. Sim, é as finais de conferência. As finais de conferência, sim. Mas é engraçado. Uma terça-feira só houver um jogo. Talvez seja por causa disso. Só o presidente da NFL. É capaz. Gosto do All-Star Game também. Quando sabem a data, assim, de cabeça. Se o All-Star Game é a coisa mais aborrecida. Sim. Ora, o All-Star Game... Então, íamos falar do All-Star no dia deste. É, podemos falar. Já que não gostas. Mas precisamente por isso podemos olhar. Olha, teoricamente, é no fim de semana de 14, 15 e 16. Ok. Portanto, é... Olha, é uma... Mas tu és... Que seca. Eu... Via o jogo, antes, quando eram os rookies contra o softmores. E depois via os concursos no salão. Sim. Eu lembro-me perfeitamente no... Até para aí, sei lá. Até 2008, 2009. Os jogos eram jogos... Não era a sério, mas eram jogos interessantes. E houve ali alturas em que as equipas andavam picadas e não sei o quê. Mas depois, a certa altura. Meu Deus. Eles têm de dar uma volta a isto. E acho que até podemos abordar isso. Eu acho que eles podiam era cancelar. Sim, na altura, podemos abordar. Sinceramente, acho que eles deviam cancelar o All Star Game. Sinceramente. Fazer outra coisa qualquer. Mais concursos. Mais concursos. Eles preocupam-se mais com o concurso triples e da Fundance do que com o All Star Game. Pois. E com razão. Porque realmente é uma competição. O All Star Game é... Torneio-se tão... Torneio-se 3x3. 3x3. Aliás, o Damien Lillard veio dizer que devia haver um torneio de 1x1 que era para ele poder ganhar o CJ McCollum. Portanto, era fixe escolher ali 4 ou 5 jogadores para fazer qualquer coisa porque o jogo o All Star... Temos de escolher as melhores hipóteses. Eu não tenho... Eu não tenho... Tornei 3x3. Não tenho visto... A equipa vencedora ganhava uma pica ou assim... Eu vi um que estava ligando uma competição de gêmeos. Qual? Sim. Os Lopes. Os Lopes com os... Era o Plumlee, os Morris. Pronto. Havia ali vários. Uma competição com os gêmeos. Ah, ganhavam os Lopes. Não. Se calhar ganhavam os Olídeis. Os Olídeis. Se calharam capazes de ganhar. Mas o... Não, porque eu não tenho... É uma coisa que eu posso ir a investigar. Eu tenho a certeza que as audiências televisivas para os jogos All Star têm que ter aquilo quase no lixo porque eu não consigo imaginar quem é que queira perder duas ou três horas a ver jogadores a afundar e a lançar e a rir em cima para os outros. É custo. Ainda por cima, acho que estamos numa fase em que os jogadores não se querem aleijar. São todos amigos. São todos amigos. E acho que têm muito medo de... Eu sou do tempo. Não há aquela competição. Eu sou do tempo. Estamos sempre a bater recordes de pontos. Vamos ficar às vezes. Poderiam buscar umas lendas, não sei. Eu sou do tempo em que... E já falámos disso aqui. Foi uma das histórias que eu escolhi na altura. Em que o Dan Wade abriu a cabeça ao Kobe Bryant. Com a primeira e única falta flagrante. Isso sim. Claro que nós não queremos que os jogadores se lesionem no jogo All Star. Mas eu lembro-me... Eu acho que a minha descrença pelo jogo All Star foi recentemente. Há três anos. É um ano que vocês de certeza viram. Que é um que o Curry... Enquanto tentou como vai atacar o sexto e o Curry atira-se para o chão. Sim. Sim. Pronto. Eu quando vi isso eu pensei... Acabou. Acabou. Vou embora. Aliás, eu acho que este ano votei. Aliás, não podemos dizer quais foram as nossas escolhas. Assim, muito rapidamente, para fechar. Ainda se lembram das nossas escolhas para o jogo All Star? Sim, eu acho que ainda me lembro. As minhas escolhas eram no Oeste. Era o Kyrie. Eu tenho... Era o Kyrie e o Zeke Levine. Exato. Eu fui gozado por ter escolhido o Zeke Levine. Depois era o Atento Ocumpo. O Joel Embiid. E acho que era o Jimmy Butler. E depois no Oeste era o LeBron, Anthony Davis. Luca Donsites. Eu confesso que não. James Arden. Então para a próxima semana a gente fala. Não, para a próxima semana a gente vê isso. É assim melhor. Vê isso. Pronto. Vamos então fechar o programa. depois deste nosso ramble sobre o jogo All Star. Está aí a gente não marcado para o fim de semana de 14, 15 e 16. Nenhuma fundança ter que não vende-se que este ano. Não, nem aquele ali-up do Ainoe e de LeBron James. Pois é. Não sei se eles este ano vão convidar o Lenders. Vê-se tínhamos convidado o Vince Carter. Vince Carter, não é? Falava-se no Vince Carter para o concurso da fundança. É, vai ser... Vince Carter já tinha que ser com um trampolim para baixo. Não sei. Vince Carter. Eu estava a pensar em alguma outra lenda. Só me lembro de Vince Carter. Bem, não interessa. Vamos então fechar. Está tudo dito então no podcast desta semana. Voltaremos para a próxima quarta-feira. E já sabes, se conseguir afundar de três, manda-nos o vídeo. E aí Wait, right at the body of Anderson Verazal. Welcome to your Kodak moment, Anderson Verazal. Jordan. Oh! A spectacular move by Michael Jordan. Tchau! 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 Tchau!